Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Vem, corre, vem, recorte e enche-me de novo Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Vem, corre, vem, recorte e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida E me compreender sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Vem, corre, vem, recorte e enche-me de novo Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Vem, corre, vem, recorte e enche-me de novo 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 Eu adorarei ao Deus do meu amor Espírito, 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 que passe em todo o mundo Eu adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Espírito, Espírito, que passe em todo o mundo Eu adorarei ao Deus do meu amor Espírito, que passe em todo o mundo Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito Eu me adorarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito Obrigado.